E aí, meus amigos, está a mina de ouro. E aí que você se torna a profissão mais promissora, a profissão mais promissora da zona rural, ok? Por que, Santiago? Por quê? Porque o proprietário de imóvel rural do tipo 3 é aquele proprietário de imóvel rural do tipo 3 que ele nem sabe que precisa dos seus serviços. Ele nem sabe que ele precisa do georreferenciamento. Muitas vezes ele nem sabe que está com imóvel regular. Ele nem sabe que precisa de um cadastro ambiental rural. E ele não sabe disso. E como ele não sabe disso, para ele está tranquilo. Para ele está tranquilo. Ele está muito bem obrigado. Ele está muito bem obrigado. E aí que está a grande demanda de clientes, de proprietários de imóveis rurais que nem sabem que precisam resolver este problema. Na verdade, ele nem sabe que existe esse problema. Ele nem sabe que tem imóvel rural regular. E aí que está a grande oportunidade de empreender nessa área, de acessar esse tipo de cliente. é como se fosse, a gente trazia um exemplo no início, como se fosse uma pirâmide. A ponta da pirâmide aumenta a pirâmide e esse proprietário de imóvel rural tipo 3 é a base da pirâmide. Um outro exemplo que a gente trouxe foi do iceberg de clientes. que a maioria dos profissionais enxergam o que está fora da água. O que está fora da água ali. Ok? Não enxergam o que está dentro da água. E grande parte do iceberg, meu amigo, apesar de o pessoal achar que o iceberg já é grande fora da água, mas grande parte do iceberg é o que está dentro da água. Então, são pequenas porcentagens ali é o que você vê do iceberg. E é um pouco disso aí que a gente está falando. Esse perfil 3 é que poucos enxergam e a grande maioria dos proprietários de imóveis rurais. Que eles nem sabem desse problema. Eles nem sabem que tem a dor. Eles nem sabem que precisam da regularização de imóveis rurais. Ok? E aí, a grande pergunta é como acessá-los? Como acessar esses clientes, esses proprietários de imóveis rurais? E é aí que está, né? Tornando eles conscientes desse problema. Tornando eles conscientes da importância da regularização do imóvel rural deles. E isso é uma educação, né? É uma educação. Você vai educar aquele cliente a ele tornar consciente daquele problema. E hoje nós temos pouquíssimos profissionais que fazem isso. Pouquíssimos profissionais que fazem isso. E muitas vezes, como eu disse, a maioria dos profissionais trabalham com o que está fora da água. Que é o proprietário de imóvel rural que procura. E muitas vezes, e já é muito, né? Já é muito. Mas o que a gente está trazendo aqui, que para ter faturamentos acima de 15 mil reais por mês, constantemente, é importante você acessar esses proprietários de imóveis rurais. Porque aí, meu amigo, você vai pescar, você vai pescar num rio que ninguém está pescando. Ok? Porque a partir do momento, a partir do momento que você torna aquele proprietário de imóvel rural consciente daquele problema, ele vai fechar com você, meu amigo. A tendência é que ele feche com você. Feche aquele serviço com você. Como eu falei, se o cara me ligar, a tendência é que eu feche com ele. Não vou nem procurar outro. Porque você ativa vários gatilhos mentais. da reciprocidade, talvez, muitas vezes, da prova, da referência. E ele entende você como referência ali. Só que... O que a gente está falando aqui? A gente está falando que você vai trazer esse conhecimento para ele, mas não é um conhecimento de apenas um cadastro. Que não vai resolver aquele problema dele. Você vai tornar ele consciente desse problema e consciente que ele precisa da regulação completa. porque senão o seu argumento cai de terra. Porque você vai fazer tudo isso para falar que ele precisa apenas do georreferenciamento. Que muitas vezes não vai resolver aquele problema, não vai regularizar o imóvel rural dele por completo. Vai dizer que ele só precisa do CAR? Vai dizer a ele que só precisa da regularização do próprio cartório? Então, o seu argumento cai por terra. Então, é muito importante que você explique para ele o que é o imóvel regular. É o que eu estou explicando para vocês aqui. É o que eu estou explicando para vocês aqui. E é difícil, pessoal. Não é fácil. Se para a gente que quer empreender nessa área, aproveitar essa oportunidade de entender tudo isso, você exige uma capacidade mental muito grande para o proprietário de imóvel rural que quer apenas produzir o imóvel rural dele, quer apenas pegar um crédito, quer apenas vender o imóvel, comprar parte do imóvel, quer apenas investir, quer apenas sustentar aquela família com aquele imóvel, ainda mais é mais difícil ainda para ele entender isso. E alguns não entendem. Alguns só sabem que precisam. Quando você explica, na verdade, entendem, mas não entendem muito a fundo. Não entendem muito a entender isso. E aí que surge a profissão mais promissora da zona rural. É você aproveitar essa oportunidade. É você aproveitar essa oportunidade.